Oi pessoal, tudo bom? Primeiro eu quero pedir desculpas, assim mil desculpas, por não responder aos e-mails. Eu voltei a fazer isso, mas estou fazendo aos pouquinhos, porque eu estive fora do canal durante um tempo. O canal não acabou, de novo eu repito, como no outro vídeo. E bom, então vamos ao que interessa. Eu, na verdade, vou dedicar esse vídeo aqui para uma psicóloga que trabalha com psicologia de trânsito. Ela sabe quem é, porque na verdade eu estava buscando na internet algumas informações novas sobre o TPB para passar para vocês e eu me deparei com algo, assim, muito surpreendente. Vocês devem ter ouvido já aqui nos vídeos ou no blog da doutora Marsha Linehan. Ela que criou a terapia dialética comportamental que funcionou e funciona para pessoas com TPB. É importante deixar claro aqui, gente, que essa não é a única terapia que funciona. Ou seja, uma pessoa com TPB pode melhorar, por exemplo, fazendo uma psicologia unguiana, não sei, com yoga, com psicanálise, como foi o meu caso. Então, eu acho importante que a gente ter em mente que não é só a dialética comportamental, assim como existem outras terapias que foram desenvolvidas nos Estados Unidos, que são especializadas no TPB. Então, gente, a doutora Marsha Linehan, que é essa experte em TPB, anunciou em julho que ela tem o transtorno de personalidade borderline. Então, eu acho que ela falou, ela se abriu num congresso, porque os pacientes dela sempre diziam, doutora, se você tivesse, se você fosse uma de nós, a gente teria esperança. Eu já tinha ouvido alguns boatos de que ela teria o transtorno, mas isso nunca foi confirmado, ela nunca chegou em público e disse. E tem uma matéria dela que saiu no New York Times, e eu vou traduzir essa matéria, não vou traduzir toda, mas eu vou traduzir parte dessa matéria, vou colocar no blog pra vocês. Então, eu acho que é muito legal vocês terem isso em mente. Hoje a gente pensa, eu acho que as pessoas que têm TPB, elas pensam, elas almejam serem normais. Então, elas colocam um ideal de normalidade muito alto. Eu não sei, bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu fazia isso. Eu queria me encaixar num padrão do que era ser normal. Ou seja, se um amigo meu tava fazendo academia e eu não estava, putz, eu não sou normal. Se um amigo meu chegava pra mim e me dizia, olha, não, não, pra você estudar, faz o resumo do resumo do resumo. E eu não fazia resumo, meu caderno é um monte de rabiscos, eu achava, putz, eu não sou normal. Então, eu ficava tentando sempre copiar as pessoas que eu considerava normais ou que eu admirava, sem entender que na verdade não existe um padrão de normalidade. Se vocês forem buscar profundamente isso, vocês vão ver que existem várias explicações pro que é ser normal. Normal é uma coisa muito relativa, né? Cada um vai entender essa normalidade de uma maneira. E eu acho importante vocês tentarem por um momento sentarem um pouquinho com vocês sozinhos e pensarem o que é ser normal, né? Bom, ser normal é ser igual a outra pessoa? É fazer o que o outro faz? Claro que não. Cada pessoa vai ter uma reação, cada pessoa vai ter uma... Eu me lembro uma vez, eu tava trabalhando como vendedora e aí havia uma menina assim, toda vestida de preto, bem branca assim e tal, meio punk. E ela falou pra mim, ai, ai, eu adoro praia. Eu falei, sério? Eu não achei que você gostasse de praia. Ela falou, bom, não pra entrar assim no mar e pegar sol. Eu gosto de praia à noite, eu gosto de andar na praia à noite. E aí eu entendi o que era ter personalidade, né? Você gosta de praia, a gente entende que é pegar sol e entrar no mar. Ela gosta de praia, não quer dizer que ela não gosta. Uma outra pessoa mais crítica, não sei, podia dizer, não, se você não gosta de praia. Ah, ela gosta, mas ela gosta só à noite. Pra andar ali no calçadão ou na areia, não ter que colocar biquíni ou não gosta de pegar sol, não gosta do mar, nada disso. Gosta só de olhar, não gosta de entrar, gosta de ficar ali como um observador. Então, na verdade, não existe um padrão de normalidade. Vocês não têm que tentar se encaixar em algo que vocês acham que é ideal. É... Tem uma... Bom, eu vou depois colocar no blog umas coisas que a doutora Marcia Linehan disse que são bem bonitas. É... É algo assim, se você... Se você é uma tulipa, não tente ser uma rosa, sabe? Ou seja, tente se aceitar como você é. Você vai dizer pra mim, ah, mas eu não sei quem eu sou. Ok, mas o fato de você não saber quem você é, vem muito desse padrão que você colocou de ideal. De um ideal de normalidade ou de felicidade que não existe. Não existe pra nenhum ser humano, né? Então, entender que, ah, eu queria me livrar disso, eu queria me curar... É... Calma, peraí, mas se você for uma pessoa que tem dificuldades nisso... E se você for uma pessoa que, sei lá, gosta de ficar três horas no computador ao invés de ficar três horas na academia... Ou você é uma pessoa que gosta, às vezes, de se isolar um pouco... Qual o problema disso, né? Não colocar isso como um problema, como um defeito que deve ser modificado. Tá? Eu acho que o que deve ser modificado é aquilo que é destrutivo pra você. O que não é... Ele não tem que ser mudado. E é isso muito que eu vejo nos e-mails, realmente. Essa tentativa de se encaixar, né? E sem a necessidade de ter que se encaixar, sabe? Porque nenhuma pessoa vai ser igual a outra. Eu sempre falo isso. E tentar, realmente, é... Deixar, pegar esse padrãozinho de normalidade, abrir a lata do lixo e jogar fora. Porque ele não existe. Ele não existe pra mim, pra você, ou pra qualquer pessoa com TPP ou não. E foi isso que a doutora Marcia Linenkã entendeu. E ela conseguiu. Ela era uma pessoa... Ela foi internada aos 17 anos. Ela tentou suicídio. Ela se cortava constantemente. E hoje ela é um nome referência no tratamento pro TPP. Ela é um nome mundial. Brasileiros estão indo fazer curso com ela. Enfim, pessoas do mundo inteiro estão indo fazer curso com a doutora Marcia Linenk. Que tem o transtorno de personalidade borderline. Então, pessoal, esse é mais um vídeo novamente de esperança. Que sempre foi a base do canal. Eu vou... Eu acho que vocês não têm que ter vergonha. Nenhuma. Muitas vezes as pessoas que me mandam e-mail, elas falam Nossa, mas você parece tão normal. Ai, você deve ter um transtorno de personalidade mais leve. Não, não existe isso de transtorno mais leve ou nada disso. É claro, eu deixei essa coisa de borderline há algum tempo. Eu me entendo como pessoa que tem limites, dificuldades, defeitos. E que viva uma vida normal. O meu cotidiano não é fácil. Além do borderline, eu tenho um pouco de ansiedade social. Um pouco, diria bastante. Então, todo dia que eu levanto é uma espécie de luta. Pra encarar as pessoas na rua. E eu tenho vergonha. E eu fico pensando o que eu vou vestir. E eu luto todos os dias com isso. E eu acho que isso é parte do que eu sou. É parte da minha vida. Eu me sinto uma pessoa muito forte de viver com essas dificuldades. E eu acho que vocês também. E eu acho que vocês deviam tentar. E fazer cada dia como o primeiro dia. Como um dia cheio de esperanças. E por mais difícil que seja o dia. Se vocês conseguirem passar pelo dia. Já é uma grande vitória. Gente, eu fico por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.